Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Ney Wellington, conhecido Falcão do Cerrado. Apresento o programa Encantes da Natureza. Estou aqui na Cachoeira do Gersino, aqui na região da Ilha do Coco, União da Ilha. Esse é o córrego Ponte de Pedra, um lugar maravilhoso que nós temos aqui no nosso município. Nova Xavantina é uma cidade rica em potencial turístico. Por isso, valorize o que é nosso. Ao usufruir, procure preservar. Quando você for num lugar como este que nós estamos, procure manter o lugar limpo. Procure usufruir sem agredir a natureza, valeu galera? E com certeza, esse lugar aqui é maravilhoso. Cachoeira do Gersino, córrego Ponte de Pedra, Encantes da Natureza, é o programa que mostra o potencial turístico, as belezas naturais que nós temos em Nova Xavantina e no estado de Mato Grosso. O apoio desse programa é da Drogaria Ultra Popular, na Avenida Mato Grosso, ao lado dos Correios. Quero agradecer também a Vale Tour Transportes e o Super Mineirão, na pessoa do Caetano. Valeu galera!